Então, depois de tanto tempo para configurar as coisas, a gente vai finalmente dar uma olhada no Firebase. Então vamos lá, vamos no navegador. Eu vou para firebase console.firebase.google.com, vá lá, você tem que ter uma conta do Google, quando você for nesse, vai ter a opção de criar um novo projeto, eu vou criar um novo projeto, no meu caso está em inglês, mas no seu caso deve estar em português, create new project, vou criar um novo projeto, vou dar um nome ao projeto, nesse caso qual era o projeto que eu tinha, qual era o nome, autenticação com firebase redux, autenticação com firebase redux, ah, não pode ser tão longo, vou fazer assim, autenticação com firebase, dê qualquer nome que você quiser, região, não sei o que, criar projeto, vai demorar um pouquinho para criar projeto, e a gente vai fazer, vai habilitar a autenticação com o e-mail e a senha, nesse caso. Quando você já fizer tudo e der certo, o que é que você vai fazer, vai na autentication, autenticação aqui, nesses caras aqui, ícone, aí, sign in method, método de logar, né, sign in, aí vai ter e-mail e password, tá bom, você vai clicar aqui, editar e vai habilitar, habilitar, enable, e salvar, nesse caso, vai habilitar a autenticação com o e-mail e a senha, né, depois disso, vai aqui nesse settings ou não sei o que, aí vai, você tem que adicionar aqui, firebase no webapp, escolha esse webapp, não importa que a gente é mobile, não sei o que, então, vai lá e vai te dar um negócio que é que a gente se importa com essa configuração, né, autenticação, não sei o que, o APA aqui, note que eu tô usando a versão, esse nota 3.6, que a gente vai usar, eu acho, note que a versão do firebase SDK antes da versão 3 é diferente, então, a gente tá usando a versão 3, tá bom, que é dessa maneira, eu quero que você copie esse código aqui, não precisa do script, não sei o que, porque é pra webapp, a gente tá usando esse cara aqui pro mobile, né, vamos lá pro nosso projeto, voltar, vai pro app.js, dentro do src, diretório, aqui, o que é que a gente vai fazer, a gente vai primeiro inicializar o firebase com nossas opções, nossas configurações, pra isso, a gente vai ter que usar o componente de lifecycle, mas agora não dá pra usar, por quê? Porque o app é componente funcional, então a gente vai ter que modificar esse app pra ser componente de classe, tá bom, então vamos lá, em vez de ter const app, vamos fazer class app, extend component, e não precisa mais desse cara aqui, não precisa desse ponto e vírgula, e esse return vai ser o quê? Vai ser o cara do render, né, render e bota o return dentro, tá bom, modifica o app pra ser componente de classe, extens component, tem que importar do react, component aqui, nessa linha, salva, a função render, retorna esse cara, deixa eu ajustar a inditação, tá bom aí, tá bom, agora é componente de classe, agora eu posso definir o component will mount, ou component dead mount, se você quiser, e quando com montagem a gente vai dar aquele código do Firebase, tá bom, no component will mount do app, a gente vai inicializar o Firebase, vamos dar uma inditação, vamos mudar esse var pro const, que a gente tá usando S6, esse aqui é o objeto de configuração do seu Firebase, tem todas as API aqui, não sei o quê, o URL do banco de dados e essas coisas, aí define essa configuração e passa pra função initialize app do Firebase, que é o módulo que a gente tem que instalar, vamos lá, vamos lá aqui, no terminal, clear, npm install, ou só i, save, tá bom, Firebase, note a versão 3, vamos já confirmar, que a versão antes do 3, é diferente as coisas, tá bom, vou verificar meu package.json, tá, Firebase versão 3.6.1, tá bom, instalado, tudo ok, vamos voltar ao app e vamos importar Firebase, antes do ReduxTank, port Firebase from Firebase, certo, agora vai funcionar, importamos, esse vai inicializar o aplicativo com as nossas configurações do Firebase pra gente poder usar Firebase, tudo certo? Próxima sessão a gente vai fazer login. . . Obrigado.